Eu te pego, ai, ai O sábado me dá a falar A lua me começou a cantar E passou a menina mais linda O coragem, eu comecei a falar Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, eu te pego E me está, eu te pego E me está, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai Eu te pego, ai, ai E você tem uma palavra, agora começou a dançar E você tem uma voz linda, eu me falarei e comecei a chorar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego Obrigado.